E a gente traz agora Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, para a gente falar mais sobre este assunto. Pedro, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Bom dia para você. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Pedro, a gente tem trazido, né, mais falando bastante sobre o lado econômico, principalmente uma grande preocupação deste corte fazer aí mais pressão inflacionária nas economias. Mas eu queria já ir direto aqui e tentar entender a sua visão, né, como que você enxerga este anúncio aí repentino feito pela OPEP+, se isso pode acabar trazendo de certa forma ali uma maneira de fortalecer, né, essa tríplice aliança entre Rússia, Arábia Saudita e China. Olha, Paulo, como você bem colocou, né, esse corte de produção anunciado pela OPEP que faz principalmente essa exportação de inflação, né, para todo o mundo, para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente. E esse fortalecimento da OPEP+, ele já vem desde antes da pandemia, né, esse movimento de transição energética que o mundo acelerou, né, e depois deu aquela parada durante a pandemia e no pós-pandemia, vendo que o mundo ainda precisa muito do petróleo, ele fortaleceu muito a posição da OPEP e do cartel em relação à oferta de petróleo no mundo, né. Vamos lembrar que as IOCs, né, aquelas Bade Oil Companies, né, a Exxon, a Chevron, a Total e outras, elas deixaram de investir em novas áreas exploratórias, tiveram aí dificuldade de conseguir recursos, principalmente com essa visão do mundo de transição energética mais acelerada. E com isso, os países da OPEP ganharam muita força. Então, hoje a OPEP e a OPEP+, né, o cartel aí liderado pela Arábia Saudita, ele tem uma função muito importante quando a gente fala da oferta de petróleo no mundo. Então, é óbvio que qualquer corte, né, hoje, que a OPEP faça, que já não foi no passado, a OPEP não tinha tanta força no passado, agora está voltando a ter, como eu coloquei, mexa, sim, com os preços do barril, como a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Inclusive, esse corte, né, da OPEP+, eu queria entender a sua visão, você acha que pode pressionar a Petrobras até demorar em repassar o aumento do preço aí aos combustíveis? Olha, Paulo, eu acho que esse corte agora da OPEP, né, elevando o preço, vamos ver como é, na verdade, o barril, ele tem uma série de variáveis, né, que fazem com que o barril fique alto, né, você tem a variável da oferta, que é o que a OPEP está fazendo, você tem a variável da demanda, né, atividade na China, parece que não vai ser tão forte como alguns analistas esperavam. Então, isso tudo vai ter um preço novo de equilíbrio para esse barril, eu não acho que vai mudar muito do que já estava precificado, do que já estava planejado aí pelos analistas, mas, de qualquer forma, no curto prazo, isso pode influenciar. Agora, isso vai ser sim, se esse preço continuar sendo pressionado para cima, o que tudo indica, isso vai ser sim um teste, né, para essa política de preço da Petrobras sob nova direção. O presidente atual fez aí cortes no preço para baixo da refinaria da gasolina e do diesel e estava esses cortes, a gente pode dizer que estava alinhado com o mercado internacional, com o barril, naquela época, em torno de 75 dólares. E vamos ver agora, quando esse equilíbrio, quando esse preço de equilíbrio do barril voltar para o patamar mais acima, se for mais acima, vamos ver como é que a Petrobras vai se comportar. Vale a gente lembrar que agora, no final do mês de abril, início do mês de maio, que vai ser nomeada, né, a nova diretoria vai ser indicada pelo conselho, que também vai ser nomeado, e a Petrobras, provavelmente, vai anunciar ou uma nova política de preço, ou uma nova direção para a companhia, né, nada mais justo, dado que mudou o governo, né, botou outras pessoas, né, com outra visão para a companhia de petróleo Petrobras. Então, vamos ver como é que esse anúncio vai ser feito. Agora, de qualquer forma, com essa alta do barril, a gente pode ter, sim, uma pressão de preços dos combustíveis, mas, de novo, vamos ver como a Petrobras vai se comportar. Pedro, a gente viu um movimento, né, uma grande volatilidade em relação ao petróleo nas últimas semanas, principalmente com a queda que acabou acontecendo diante de uma tensão em relação a uma possível crise ali do setor bancário, que acabou realmente ali, depois, né, não se desenrolando, conforme havia aquela versão no começo, e aí o barril acabou caindo. Esse movimento aí vem justamente para voltar aí o patamar do petróleo, nesta casa dos 80 dólares, enfim, mas tem muita gente já com uma perspectiva de que o barril possa chegar a passar dos 100 dólares, ou, né, chegar ali naquele patamar, não o que a gente viu anteriormente, que chegou a passar dos 122 dólares o barril, mas nesse patamar dos 100 dólares, acho que essa é uma das grandes preocupações, principalmente, que tem feito aí o mercado ficar atento em relação a toda a pressão inflacionária. Você falou em relação da Arábia Saudita, voltando a ter forças aí, né, como esse grande destaque, mas cedo eu falei também um pouco sobre a crítica da Casa Branca, né, principalmente em relação a essa situação, trazendo ali, chamando como um imprudente, essa atitude diante de um cenário onde as economias estão tentando, né, com a subida de juros, trazer as suas inflações para dentro da meta, Estados Unidos vem sofrendo muito com isso. Eu queria entender a sua visão, né, qual que seria? Estados Unidos, a gente já viu que no ano passado, final do ano passado, inclusive, já teve uma leve reaproximação com Venezuela, Venezuela que é uma das, é a maior, né, reserva, inclusive, de petróleo do mundo. Como que você enxerga, né, essa possibilidade da gente ter, de um lado, essa tríplice ali, mais do Oriente, entre Arábia Saudita, China e Rússia, e Estados Unidos tendo que, de repente, recorrer aí à Venezuela como uma alternativa para não ficar na mão aí do preço ditado aí pelo cartel? Olha, Paula, sem dúvida, né, o presidente Biden e os Estados Unidos colocaram também numa sinuca de bico. Quando o presidente Biden assumiu, né, o governo americano, ele fez uma política muito forte contra as empresas de petróleo, né, a favor da transição energética, ele anunciou uma série de programas bilionários, né, para acelerar a transição energética nos Estados Unidos e veio toda a pandemia e como foi aquilo que a gente colocou, né, o mundo viu que ainda continua e precisa de petróleo. Então, os Estados Unidos, ele tem uma posição realmente muito delicada, né, vale lembrar que petróleo alto é popularidade de presidente para baixo, não é só aqui no Brasil que a gente fica chateado de pagar gasolina cara, nos Estados Unidos também, né, na Europa também. Isso tudo pressiona os políticos para fazerem alguma medida. Lá no passado, o Joe Biden, para tentar segurar esse aumento de preço, inclusive já usou estoques de petróleo americano para conseguir, né, que a população americana, o consumidor, pagasse menos pelos derivados. Então, outras saídas que o presidente Biden pode ter e ele já fez, né, foi acenar de certa forma por príncipe saudita e o príncipe saudita parece que não atendeu aí, né, o pedido do presidente, óbvio, a Lábia Saudita está olhando o interesse dela e tem uma economia, né, uma receita do país muito lastreada no preço do petróleo, talvez em quase sua totalidade, né, então os Estados Unidos vão ter que recorrer o mundo a outros lugares. A Venezuela é um deles, o Irã pode ser um outro lugar, né, e o próprio aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos, né, então vamos ver como é que o presidente americano vai se comportar. Voltar para a produção de petróleo venezuelana, assim como a produção iraniana, é difícil no curto prazo, porque esses países têm, há muitos anos, não tem investimentos, né, para produzir petróleo. O petróleo venezuelano, apesar de ser a maior reserva do mundo, é um petróleo muito caro de ser extraído, é um petróleo pesado, né, precisa de muito diluente para tirar esse petróleo de lá, e os campos da Venezuela estão largados, estão abandonados há muitos anos em razão desses embargos. Então não é um infusível, né, um interruptor de on e off, né, isso tem uma certa amorosidade de tempo, mas de qualquer forma eu concordo com você, eu acho que os Estados Unidos vão ter que olhar para outros lugares e tentar aumentar a produção de petróleo, que não da OPEP, né, dessa tripse aliança que você colocou, para conseguir tirar um pouco de poder dos árabes e da Arábia Saudita na oferta de petróleo global. Mas vale a gente lembrar que a Venezuela também é parte da OPEP, então eu não sei, né, qual vai ser a estratégia do governo americano para conseguir tirar aí a Venezuela, né, jogar a Venezuela para o lado dos Estados Unidos e não para o lado do Mohammed bin Salman. Bom, esse ponto que você tocou é muito interessante, né, em relação ao sucateamento, né, até porque a Venezuela é a maior reserva, mas não é a maior produtora. Você acha que seria possível, de repente, até os Estados Unidos investindo mais na questão da produção do petróleo por lá, com toda essa questão aí até que a gente pontuou, e quais os riscos também, por outro lado, apesar de que você também falou que a OPEP faz parte, a Venezuela faz parte da OPEP, mas se a gente for olhar, né, a Venezuela, ela está muito mais ali ligada, vamos dizer assim, em partes políticas e geopolíticas com China e Rússia do que o Ocidente em si, com o que o próprio Estados Unidos, né. De repente, é um interesse momentâneo, né, de se socorrer, de se ajudar, mas tem que sempre olhar também para as consequências num longo prazo. Como que você enxerga essa situação, né, delicada aí para os Estados Unidos diante dessa situação? Tem Arábia Saudita de um lado e do outro Nicolás Maduro ali também, que não é, vamos dizer assim, nada fácil, né. É, eu acho que mais do que isso, Paulo, ele também tem internamente, né, a própria pressão da população americana, né, do movimento ambientalista, né, e do movimento de consumidores de gasolina e de diesel. Então, acho que o Joe Biden, ele vai ter que ver para onde essa corda vai puxar mais, porque ao mesmo tempo, quando ele agrada, né, as empresas de petróleo, bota os Estados Unidos como produtos, como aumentando sua produção de petróleo, ele desagrada um lado, que também é importante, né, que é esse lado da responsabilidade ambiental maior dos ambientalistas. Então, o Joe Biden vai ter que jogar politicamente ali com o Congresso, né, com a sua popularidade interna para ver o que vai ser internamente o que ele pode fazer. Por outro lado, como você colocou, né, o Nicolás Maduro também não é a melhor figura, é um ditador complicado, mas a situação é difícil, né, e eu acho que qualquer produção de petróleo que os Estados Unidos ou o mundo olhar e for possível aumentar, eu acho que isso vai ser feito principalmente para tirar esse poder, né, que hoje está na mão da OPEP e da OPEP+. Agora, como esses investimentos vão ser feitos na Venezuela, no Irã, esses embarros vão cair. Eu acho que isso aí é um jogo geopolítico complicado, né, e vamos esperar como é que o Joe Biden vai ter esse jogo de cintura para conseguir equacionar isso tudo. Maravilha. Pedro, eu quero agradecer o seu tempo, muito obrigada, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Volte sempre. Obrigado a você, foi um prazer, bom dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.